Música Muito bem pessoal que acompanha o canal Coisas do Sertão Estamos nós aqui, chegamos aqui no curral de Beto de Jeremias Onde a partir deste momento vai acontecer o leilão de animais E o canal Coisas do Sertão veio para registrar o leilão de animais É claro, e evidentemente aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo Na cidade de Olifensa, a gente vai no decorrer deste vídeo acompanhar alguns trechos E vamos conversar com algumas pessoas que estão por aqui Muita gente que estão acompanhando E nós vamos mostrar para vocês como é um leilão de animais Aqui no estado de Alagoas, precisamente no sertão Aqui na cidade de Olifensa, onde está ocorrendo A festividade da padroeira Nossa Senhora do Carmo Onde tem à frente o padre Mark David Que inclusive daqui a pouquinho também nós iremos conversar com ele, tá bom? Peço a vocês que deixem o like e compartilhem nas redes sociais Pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos aqui no curral de Beto de Jeremias E já estou ao lado aqui do padre Mark David Vai começar daqui a pouquinho, portanto, o leilão de animais Padre, sua bênção, bom dia Cumprimento os amigos do canal Coisas do Sertão Deus te abençoe, é muita alegria para a gente poder falar de novo ao canal Coisas do Sertão E hoje, nesse leilão de alegria, alegria e felicidade entre os nossos paroquianos As doações espontâneas, cada um trouxe a sua prenda E agora é só esperar o resultado É verdade Padre, como é que está o andamento da festa? Eu sei que muitos espectadores gostariam de ouvir uma palavra do senhor Sobre o andamento da festa de Nossa Senhora do Carmo aqui na cidade Hoje já vai ser a sétima noite Isso E teremos a alegria de receber o nosso bispo João Cezano, Dom Manuel A expectativa é que todo mundo participe Venha rezar conosco E nessa partilha de amor, caridade e fraternidade Conseguir construir a igreja Não só a igreja templo, mas também a igreja pública Próxima terça-feira acontecerá, portanto, o encerramento, né padre? Como vai ser a programação? Encerramento da festa de Nossa Senhora do Carmo Às nove horas teremos batizado Dez horas Santa Missa Solene Às quatro horas a missa de encerramento Depois da procissão Junto com os afiradinhos de Nossa Senhora Vão estar ali ao lado do andor de Nossa Senhora E na chegada do andor faremos a benção do santismo sacramento Na porta da igreja de Nossa Senhora do Carmo Este ano novamente os padroeiros das comunidades Estarão também percorrendo, né? Juntamente com a padroeira Nossa Senhora do Carmo Todos os padroeiros, né? Se o Ipanema deixar Aham Mas a alegria é muito grande Para estar junto conosco Para celebrarmos juntos Essa festa maravilhosa O povo de Aulivense é um povo muito bom E a gente aprovou isso com um ano e um mês Nesta paróquia O resultado de partilhas De dons, de talentos E de oferecimento à Nossa Senhora do Carmo Muito bem, padre Muito obrigado Vamos aqui ficar Um abraço E até mais tarde Para o resultado Certinho, beleza Conversamos, portanto, com o padre Mark David O parco aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo Vamos acompanhar Vamos acompanhar Tem vários animais Várias prendas Como ele mesmo falou E vamos ver o resultado Como ele disse O Juca já está ali posicionado Juca Tudo bom? Daqui a pouquinho A gente vai tentar conversar Com algumas pessoas Que se encontram aqui Presente neste leilão Muito bem, pessoal Nós vamos dar uma volta aqui Dar um giro Para nós vermos As pessoas que se encontram aqui No momento E lá mais adiante Nós temos um lanche E a gente vai ver O que é que nós temos Já me chamaram Já me convidaram Para fazer um lanche E a gente vai Acompanhar Um pouquinho Desse momento Ímpar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez está acontecendo Ver o que é que está acontecendo O que é que nós temos Vamos lá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos filmar a mesa Vamos Já está filmando Pessoal Olha aqui O lanche Que está sendo servido Aqui para os visitantes Para o pessoal Para o pessoal que vai Com certeza Fazer a sua Sua compra de animais Temos queijo O queijinho aqui Aqui é o que? Como se chama? Melão Melão Melancia Temos aqui Isso Cachorro quente Mamão Bolo Isso Refrigerante Café Chá Nossa Está recheado Está recheado aqui Olha Vai começar Vai começar agora Viu? Dona Lúcia Tudo bem Não é Dona Lúcia? Gostei desse boné Viu? Olha Vocês arrumaram Esse boné Tão bonito assim É? É um presente Olha que coisa linda Maravilhosa Tudo bem Coisa maravilhosa Tudo bem? Graças a Deus José Anena Muito bem pessoal Vai começar Viu? Entrando o que? Viu? 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 O que? Que? Viu? 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 A abertura do leão, nesse momento eu não minto Vamos se reunir e falar Que pra gente amará o lugar daqui do recinto Vamos na palma! Vamos na palma! Agora vamos começar! Vamos chamar ele embora! Muito bem, vai começar pessoal, o leilão de animais É o Juca que está ali presente Vai começar pelas prendas menores Ali os carneiros A gente vai se aproximar pra mostrar de pertinho Quem vai batizar primeiro? Quem vai batizar primeiro? Quem vai batizar primeiro? Tem ali, 300 Ei, você não! Você não! Vou gravar! 300 E aqui? 300 320 320 320 350 350 360 360 400 400 400 400 Nós temos aí 400 Vamos lá! E aí? 400 Volta pra cá 400 Quem ainda mais quer ouvir você? Fica lá Fica lá! Fica lá! Fica lá! 400 Quem ainda mais? Fica lá! Bora! Pitó! 400 É isso aí! Vamos começar! Vamos começar aqui! Vamos lá! 4 centros 10 Quero ouvir o senhor! Fica lá! 75 agora Só leva com 500 Que já tem 500! Muito bem! Olha! Tem 500 agora! Viu? Fazer 75 Compram não! Agora é 500! Certo? Vou olhar aqui! Deixa fazer! Tá vendo aí? Como é que é? Vem ter com 500 Neguinho, mano! Está na 700 Não, rapaz! Cada pouco aumentado! Só a metadeira lá! Vamos na coleta Vamos nos prear E vamos em dia novo Que chega aqui Para nos ajudar A gente vai pegar Para nós mesmo Muito bem, pessoal! Estamos Mostrando aqui Para vocês Como eu falei Anteriormente Estamos aqui No cercado Ou seja, no curral De Beto de Jeremias Onde está acontecendo O leilão de animais Aqui Na festividade Da padroeira Nossa Senhora do Calma Aqui na cidade de Olvence Um abraço para você Canal Coisa do Sertão No YouTube Daqui a pouquinho Está acontecendo Na realidade O leilão De pequenas prendas Mais tarde Daqui a pouco Nós vamos mostrar A continuação Desse leilão De animais Com Os garrotes Né? Esses Garrotes Que temos bastante Aqui Canal Coisa Do Sertão No YouTube 560 reais Que estão oferecendo 605 A esses três carneiros Aqui Vamos lá Vamos lá Está só começando 605 reais 605 reais 610 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 É assim gente Nós mostrando aqui Né? Daqui a pouco A gente volta Grande Geraldo Inácio É seu irmão Bató Também marcando presença O Reni José Valdo Ali Professor Josa Só de hoje ali O Meu amigo Juca Ele que está chamando Está gritando Lindão 525 525 525 525 525 525 525 525 525 Pessoal Estamos aqui ao lado Do Albertino E também do Preá Rapaz Ele que está Sempre apresentando O programa Lá na Rádio Milênio Isso Programa Amigo do Vaqueiro E estão aqui em Olivença Cadê o seu parceiro Seu amigo Bodinho é? Bodinho de Adolfo Bodinho Ó Ô Albertino Eu Albertino Estou muito feliz novamente De estar aqui presente Depois de mais um ano E eu gostaria que vocês pudessem Tirar um verso aí Para toda a Vaquirama Todo o pessoal que está Marcando presença E O canal Coisa do Sertão Que está Registrando esse momento aqui Desse Leilão de animais O prazer é grande A gente está de volta aqui No leilão Da festa Da senhora do carro E hoje Nesse dia Ao lado do Preá Aqui a gente Agradece A você Por registrar Nesse canal Coisa do Sertão Obrigado Essa presença E a presença De todo mundo Que se encontra aqui No evento Isso Que é o leilão Do lado De Nossa Senhora do carro Com certeza É isso aí Primeiramente A gente agradece a Deus Por estar vivo E suspirando No meio da sociedade Eu que faço parte Do programa Amigo do vaqueiro Também O programa Bom dia Amigo do vaqueiro Que é a casadinha Que deu certo Rádio Tapera FM Rádio Milênio Saímos do programa Agora tem pouco tempo Praia do gado E bonde de adolfo Na locução Desde já Deixando um convite A você Abonhador Você Que é um Apresentador da cultura Seja de qualquer área Que faz parte Do gado Mússia do vaqueiro Pega de coi no mato Carro algada Corrida de argola E os demais eventos Que envolvem a cultura Se sinta convidado Pra ir Até O programa Do vaqueiro Pela Rádio Milênio Rádio Milênio E das terças E quinta Praia do gado E dos sábados Pela Rádio Tapera FM E a Rádio Milênio A casadinha que deu certo E tá aqui Passando a palavra Pro nosso amigo O locutor oficial Gordin de adolfo Muito bem Bom dia Bom dia Tudo bem Cícero Santana Canal Coisa do Sertão Registrando né A cultura A tradição A religiosidade Aqui do Sertão das Alagoas Fica a vontade Pra falar um pouquinho Desse momento Que você está Vivenciando aqui Isso na verdade É uma satisfação E uma alegria É convite De vários amigos aqui Também o nosso amigo Geraldo Leite Dona Maria Zaneiro E outros amigos E vim participar Aqui do leilão De Nossa Senhora do Carmo Aqui naquele ano Através do Padre David Que teve a satisfação De eu conhecer hoje E assim como o Prelha já falou Nós temos um programa Na Rádio Milênio Programa Amigo do Vaqueiro É de segunda a sábado De segunda a sexta Às-feira da três às seis E no sábado De sete e meia Às-ovo da manhã Isso é pra uma alegria Participar e encontrar Aqui vários Amigos ouvintes Do programa Amigo do Vaqueiro Isso é muito bom Isso é muito maravilhoso Agora vamos lá Vamos tirar uma toada aí Um aboio O canal Coisas do Sertão É quem resgata a gente Ao lado desse povão Ao lado de muita gente Do Bodim, Praia, do Gado Que são essas máquinas que entram E as máquinas que foi repente Começou a funcionar E o Bodim, na locução Que é locutor em Zemprá No painel do Pandorama Quem apresenta o programa Pra cultura não parar Oh, boi, roi Ei, depois que nós começar A gente dá continuidade Com esse povo gentil Que veio pra minha cidade Oliveira é o lugar Vem aqui nos abraçar E trazer felicidade Oh, boi, roi Com originalidade A minha memória Pensa Eu vou fazendo improviso Forçando essa consciência Deixa um abraço apertado Quem deixa é pré-adugado Pro povo de Olivença Oh, boi, roi Lugar que tem resistência E promove esse leilão Da festa da Virgem do Carmo Ela que nos dá benção Todo ano nós estamos aqui Representando o leilão E é cultura no sertão E já sei o local que eu piso E a turma fica na leg Muita gente solta o riso Com o Albertino e praia Fabricando os improvisos Oh, boi, roi Pra todo povo eu aviso Não deixem de vir pra cá Pra todo ano tem de novo Eu quero nos convidar Vai ter festa e tem leilão Representando o sertão Onde é o meu lugar Oh, boi E o padre deve estar No meio da sociedade Pedindo a bênção de Cristo Com originalidade Que abençoe o agricultor E o poeta boiador Que tem a originalidade Oh, boi, roi Pra quem tem capacidade Tem um bom coração Ao lado de preia do gado Caboclo de estimação Cantando pra povo ver Pra o canal do sertão Zé Arnaldo é meu patrão Que ali presente tá No meio dos seus companheiros Aqui com as coisas do meu sertão Também o Zé Marçalino Vaqueiro atualizado Tinha um cavalo potente Pra correr boi no fechado Quem tá dizendo Quem tá dizendo é pra errar Que o senhor só tá pegando boi Cozinhado Aê Já pegou boi do imprensado E também cantou poesia Zé Marçalino No meio dos seus companheiros Esse aí tem garantia Ao lado aqui desse povo Já tá um velho ótimo Pra cantar velhas poesias Dominga Fusso e seu pedro Também está na parada Eu tenho que falar limpeta Vou com Deus, não teme nada Do meu repente eu me ajeito E o meu repente é bem feito No meio da rapaziada O verso é a gente ajeita de madrugada E não pode perder Muito bem pessoal Tá seguindo Vão seguindo aí Vão cantando os versos E nós registrando aqui no canal Coisa do Sertão Muito obrigado Tá certo Aos repentistas Aboiadores Estamos marcando presença aqui Portanto Nessa Festa Festa Da nossa igreja Onde está acontecendo o leilão De animais Que a gente vai daqui a pouquinho Dar continuidade Continuidade portanto A esse leilão de animais Aqui na nossa cidade De Oliveira Abraço pra vocês Abraço Canal Coisa do Sertão Pessoal Tá acontecendo agora Já é teu início O leilão de animais Carrotes De viseiros Já terminou o leilão De carrinhos E a gente vai acompanhar Vai acompanhar Um pouco aqui Canal Coisas do Sertão Nossa Senhora da Saúde E aí, carnaldo Tem mil novecentos Tem mil novecentos Tem mil novecentos Tem mil novecentos Valeu É Mas agora vamos pensar Em Nossa Senhora Lungado Na igreja É mais a minha ainda Viu? Bora cuidar Tem mil novecentos Carnaldo E aí? É É Mil novecentos Tem mil novecentos Em mil novecentos De réis Viu mais Não tem Marlos Além da pobreça Mil novecentos Cinco Nossa Senhora Luziana Onde ficar respiratory Já na política A bota é a bola. A bota é a bola. E não vocês que messem. Não vocês que messem. A bota é a bola da frente. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí pessoal, acompanha o canal Quando Certo, agora são 12 cabeças. 12 Reis, vai começar aqui, olha lá, 5 mil nas 12 cabeças de animais, vai começar a chover. Olha aí. 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 É só ele aqui, 2 e 100 Já foi arrematado, pessoal, já foi arrematado por 2 e 300, não foi? 2 e 300, tá bom? Grande Zernaldo Leite, que arrematou aqui, esse garrote, 2 e 300 Pessoal, acabamos de receber uns bonés, são 10 bonés que foram ofertados aqui para o leilão de animais Que veio lá da Otca Iris, um abraço, Valdilânia Muito obrigado, veio em nome do padre Mark David O canal Coisa do Sertão aqui registrando esse momento Então nós recebemos, portanto, alguns bonés que foram doados pela Otca Iris, aqui da cidade de Olivença Muito bem, muito obrigado Aí vai ser doado para os arrematadores de animais Aqui, nessa festa, neste leilão Que está acontecendo aqui na cidade de Olivença Seu Cícero Que bom, seu Cícero? Já arrematou? Eu não arrematei nada Ah, não arrematou nada ainda Certinho Um abraço, seu Cícero Tá bom, tá bom, beleza Tá chegando, tá chegando mais gado, né, mais garrotes Pra ser leiloado aqui Ali Opa, fica aí Ô, ô, ô Fica aí Parece que vão ser os três agora Deixa eu ver Vai ser batizado, como nós chamamos aqui Deixa eu ver se eu consigo entender ali Escutar Bora lá, Juca Bora lá, Juca Grande Luciano, né Grande potência Marcando presença também aqui, né Pronto e misturado todos os anos Isso, graças a Deus, né Mais um ano Mais um ano de sucesso, de alegria Para a paróquia Nossa Senhora do Carro Verdade Pronto e misturado Isso Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Três e quinhentos Três e quinhentos Três e quinhentos Três e quinhentos Três, seis e quinhentos 3 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 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 15 15 13 14 15 15 15 15 16 15 16 15 15 15 15 15 15 15 15 5 garrotes Estamos registrando Aqui para você que acompanha Nosso trabalho Nosso muito obrigado 4 750 E aí A gente já está quase finalizando Já agradecendo a todos vocês A gente vai Ver a oportunidade Se vamos ficar até o final ou não A gente vai aqui Vai acompanhando Ainda tem muitos animais Para serem leiloados E a gente já Está agradecendo 4 800 Parece que vai ser entregue 4 900 Galego do Bito Galego do Bito 4 900 Quase São 5 cabeças de animais Sai quase a mil Se chegar aos 5 mil Cada um Mil reais 10 10 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 11 14 9 10 11 11 13 14 13 14 19 19 19 20 19 19 20 R$ 920. R$ 4,950. Será que vai chegar a R$ 5.000? Vamos ver, vamos acompanhar aqui. Só esse lote aqui para a gente finalizar. Está fechado, está fechado. R$ 5.000. R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000. Vai ser leiloado pessoal, vai ser leiloado. R$ 5.000, R$ 5.000. Vai ser leiloado pessoal, vai ser leiloado. Vamos lá. Vai ser leiloado pessoal. R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 5.000. R$ 5.000, R$ 5.000. E aí, você vai chegar lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL